OI, EU SOU LUCA E SEJA BEM VINDO DE VOLTO AO CANAL PRICE KIT TO PLAY PARA MAIS UM VIDEO DE BLOODSTANDED VAMOS CONTINUAR DA ODE PARAMOS, FAZENDO UMA PEQUENA EXPLORAÇÃO DE UM AMBIENTE MUITO BIZARRO QUE FICA LÁ NA DIREITA, NÉ, NO JARDIM A GENTE CHEGOU A MORRER NELE UMA VEZ E ESPERO NO MORRER DE NOVO UMA COSA COMENTÁRIO, É QUE NESSA PARTE QUE TEM ESSA... ESSE CHAFARIS DE SANGUE... OPA! Eu já tinha esse daqui, eu sempre me animo, mas eu me animo desnecessariamente Quer dizer, esses fragmentos ainda são bons, né? Pra melhorar o nosso poder ou para vender Mas como a gente tá falando, lá onde tem aquele chafariz de sangue, né? Tem uma passagem mostrando no mapa Teve gente que comentou, mas eu tinha visto, galera, fiquem tranquilos que tem a passagem Eu sei que não dá pra acessar ali agora, mas não comentei nada pra deixar o vídeo mais resumido Tô bem preocupado com o tempo desse vídeo pra deixar ali num tempo mais resumido, mais enxuto, mais interessante aí Porque se não for assim, o YouTube vai acabar comigo Vou fazer a parte de cima, eu não cheguei a explorar a parte de cima Tem o cara da carruagem, vou conversar com ele de novo só pra constar o diálogo, né? Eu não sei se é que a gente precisa usar o tentáculo, ele fala de uma mão grande Será que um tentáculo é uma mão grande? Bora testar, né? É, não, não é Olha o item ali, ó Que eu nem posso pegar Parece uma escada no plano de fundo, né? Sobe aí, Mirian! Vamos, Mirian! Vamos voltar, então Indo pela parte de cima do corredor que passamos no início Vou pegar aqui um baú com uma Massa estrela Olha, tô com uma espada aqui também, espada espiral 13 de ataque Ela parece que tem... Ah, é um drop daquele cara Que tem a espada serra elétrica, que eu tinha comentado, né? Será que ela tem algum efeito especial? Vamos dar uma olhada já já Deixa eu ver essa massa estrela 20 de ataque, caramba! Ei! Ela é forte É bem lenta, mas é forte Vamos testar 20 de ataque nos inimigos Ih, aqui não, a porta Aqui é um banco sem saída Bora subir, então Opa! Olha o livro É de história Se quiser ler, só pausar Interessante Alguém estava explorando o castelo Curioso Ih, caramba Aqui tá meio maligno, hein? Assim, meio Maligno é apelido Meu pai Mas que lugar mais sangrinto e maligno Ok Ih Ela não funciona pra atacar as criaturas no solo, né? Tem que pular batendo na diagonal pra acertar as criaturas no solo Olha aqui Um item, um item, um item Ó Máximos de ponto de vida aumentado Se eu descer aqui, eu caio no outro corredor, aparentemente Ih, caramba Ó, uma turma tá pesada aí, né? Vai lá, porquinho Mostra quem é que manda, porquinho Ai Gastei até mana desnecessária Vai lá, porquinho Ah, explodiu na cara do cara e não acertou Não acredito que você fez isso, porquinho Você é adiloso, rapaz Você é adiloso com essa flecha aí Ih Vamos voltar agora pro ambiente anterior No problem No problem Só não pode cair, né? Senão eu vou ter que dar a volta tudo de novo Se bem que tem um baú lá embaixo Eu quero baú Eu pego depois Ih, caramba Ih, caramba Sai daí, rapaz Vacilão Eu tô do outro lado Ele me fez lembrar que a gente tem que ir com uma espada giratória pra testar, né? Foi ele mesmo que dropou pra gente Só que... De outra sala Nossa! Que arma boa! Ela causa mais de um hit Por isso que ela é fraca E aí? Toma! Nossa, é muito forte, cara! Toma na cara! Cara! É, tem que... Não é também, né? Ela fica lenta Enquanto o hit tá acontecendo Quase É uma arma interessante De um uso complexo Porque enquanto ela tá acendendo Ela fica vulnerável, né? Ai Ai, foi na costela, hein? Bichão Duas flechadas na costela Tenho vergonha, rapaz Vamos lá Mais uma leitura Giro orbital É uma técnica para lança Defensiva Abrindo mais uma U Item de cura Bom R Valeu Ihhh Essa porta aí assusta, hein? Essa porta aí assusta, hein? Tem cara de bicho do mal Ah, com save ainda? É, parece que vamos encontrar Coisas malignáceas nesse momento Provavelmente o boss, né? Oh, você voltou, cara Nem tava com saudade Errou! Vacilão Entrando? Ok É, acabou a música É, boss Eu só não sei que boss Pare aí mesmo Eu sei o que você é Esse ar horripilante Que emana de você Você cheira a feitiçaria fragmentária Aham Você já se olhou no espelho? Esse é o outro protagonista da história, tá, galera? Ele é um personagem jogável Quer dizer, não sei se você chega a ser protagonista, né? Eu Eu sou um Não consegui ler Droga Ih, é boss mesmo O bicho tá bravo Ai 35 Tá, ele tira mais sangue Olha, ele usa uma correntinha Ó, maluco Você cheguei dos esquemas, hein? Olha o porquinho, hein? Olha o porquinho O bacon é capaz de segurar você Olha, deu certo O ataque é ao contrário, deu certo Vem, maldito Ah, errei Caramba Ó, o bicho é bravo demais Vem Vem que o porquinho te pega Ai Ó, o cara tá caindo pedra aí, meu Deixa eu ser bagunçada Ele esquivou Ele esquivou do porquinho Ó, mano Respeita o meu bacon Eu já vou morrer, cara Eu não vou tomar poção, não, tá? Ah E aí eu morro, né? Não toma poção Que tu morre Game over Ok, foi meio over action isso, né? Mas eu quero enfrentar o boss e matar ele sem tomar poção Só porque eu tomei poção no outro eu fiquei triste Porque assim que eu tomei poção eu matei ele Agora eu vou poder ler o que eu não tinha lido da outra vez Eu? Eu sou o seu carrasco Ah, que bonito É que perigoso, né? Seu carrasco dos outros é maligo, né, rapaz? Vou gastar toda a mana primeiro Depois eu brinco com outras coisas Ó, o meu bicho é bravo demais, mano Tenho que perder a usar minha esquiva, né? Ah Você pulou o bacon Eu já tô ruim de novo Eu acho que eu preciso de uma arma rápida pra enfrentar ele O que ele vai fazer? Ó, ele me provocou Eu fiquei quietinho porque eu tô concentrado, né? Ah, caramba O Yocaio nessa ainda, né? Você é burro mesmo, hein, Lucan? O cara provoca e fica parado ali com a espada Vai lá, acerta Na hora que eu pulei pra atacar eu falei Isso não vai dar ruim, né? Eu pensei, na verdade Não deu tempo nem de falar Mas e... e deu ruim Porquinho, hein? Isso Saca o porquinho algumas vezes Vacilão Tô aprendendo os movimentos dele Ah, droga Não Não Boa Ah, vai mexer Então toma Ataca aí Vai Segura o porco Ele vai ficar parado mesmo, cara Eu tenho que bater e dar uma esquiva Ah Ele cansou Que bom que ele cansou Mas nem o porco quebrou a defesa dele, mano Tu é, hein? Marvadão mesmo, hein? Errou, vacilão Já sei seus esquemas Ele vai pro esquema de defesa de novo Errou Olha que bom Eu bati bem na pontinha Ih, ele deixou com fogo a espada dele Sai pra lá, rapaz Magia não Só eu posso usar magia O bicho tacou gasolina na espada, bicho Caramba, explode tudo, hein? Parabéns, hein? Olha a minha espada Ela gira, sabia? Hum, que burro Essa eu levei de graça Olha o porco aí, meu Você respeita o meu bacon, rapaz Vai lá, bacon Pega ele Nossa, levei e explodou na cara O bicho tá bravo O bicho tá bravo Não Ah, mano Cai na provocação Tô com pouquíssima vida Explodiu Acertei Vamos lá, bicho Falece, vai Desiste da sua triste existência Nossa Meu Deus Ah, droga Tá Vamos parar de ser teimoso, né? Pegar a massa estrela Que é mais rápida Vou colocar a faixa de cabeça Que eu fiz Ou tinha coletado Não sei Vamos trocar Não, aumenta muita coisa, né? De defesa Mas Pelo menos a personagem fica mais bonita Sem aqueles chifrinhos de bode De cordeiro, sei lá A parte fragmenta Eu vou mudar também Vou tirar o porquinho Eu acho que vou colocar o fogo mesmo, né? Ele é mais direto Quando se bota Eu vou precisar de mais agilidade Oxi Me acertou, cara Meu irmão Ah Então Eu fui pior do que tudo dessa vez Eu nem mostrei Eu nem mostrei Vamos lá Cara malvado Deixa de ser malvado, viu? Foguinho é bom Foguinho é bom na cara dele Oxi Como ele se defendeu? Ah O fogo tem alcance Ele é curto Tá, saquei Ah, mano O canto agachado não acerta Mas que fogo danado Pior que tem hora Que ele fica com o ataque de fogo Talvez fogo não seja, né? Ponto fraco dele, né? Agora Ele invocou a chama Só agora Droga Ah Vai pra lá Ai Ah, levei Ah Aí o pessoal vai estar perguntando Pô, Lucan Tá bom, mano Pode usar poção Então eu tava sentindo falta de dificuldade no jogo, sabe? Então por isso que eu vou continuar sem poção mesmo Quero sentir dificuldade nessa joça Tem um acessório aqui chamado Máscara de Pedra Vou usá-lo no lugar do anel Enferrujado Só que a personagem fica realmente Com a máscara Tinhoso Meu Deus do céu Adiantou nada tirar o chifre Vou tentar usar uma dagazinha aqui como arma, cara Não sei se vai ser bom Vai ser um teste É Pra pegar ele no esquema da provocação Sai pras costas dele Ir pras costas dele É quase que o ponto fraco Definitivo dele, né? O problema é que ele tem uma esquiva ainda pra pegar Quando você pula nas costas dele Ai Não Do lado errado Levei Não levei Ah, tá vindo bem Errou Nem entendi isso aí Mas tudo bem Eu tenho uma técnica com a daga Que eu descobri sem querer agora, hein? Ele solta um tornado Será que é das pétalas? Eu acho que não, né? Ou é Pode ser que seja Vai comer toda a minha mana Essa brincadeira aí Errou do seu Hollywook, hein, rapaz? Oh, mentira Tô no bem nessa aqui Aprendi a usar a esquiva É outra coisa, né? Ih, levei Errou Que bom Ah, droga Não sabia que você dá esse movimento, seu malandro Ah, me pegou no Hollywook, é do Ryu Era do Ken, né? Você saiu com fogo, era do Ken Droga Tava indo tão bem Mas não tem jeito, não O negócio dele é investir nas esquivas Mas chega de minicar de adaga Tá bom, o Kahn já se divertiu Bora matar o boss agora Agora é de verdade, hein? Despertararararar O que é isso? O que é isso? O que é isso? Otário! Tô bravo agora! Respeita não! Falei que acabou a brincadeira, caramba! Pare com isso, Zangetsu! Olha a Dominique aí! Lá vamos nós! Quantas vezes tenho que dizer os nossos inimigos são os demônios e os que se aliaram a eles? E eu pergunto qual é a diferença? Os alquimistas eram os pistoleiros, os fragmentários as armas. Todos devem ser destruídos. No caso dos alquimistas, você está certo. Eles comissaram os poderes do inferno e devem pagar por isso. Mas a Miriam não é como eles. Ela está lutando por nós. A um preço muito alto para si mesma. Sério? Você esqueceu de quantos dos nossos amigos morreram ao se desviar de sua fé dessa forma? E eu pareço fraca assim? Olhe com atenção. Eu já estava entediado de qualquer forma. Faça o seu trabalho, Zangetsu. Você precisa impedir, Alfred. E eu vou. Mas me escute, fragmentária. Se você valoriza sua vida, fique bem longe de mim. O bicho é maligno, hein, mano? O cara é bravão. Você pode me lembrar de minha promessa, Dominique. Mas não ouse me dizer o que mais posso ou não fazer. O cara é marrento, hein? Famoso anti-herói, né? O famosíssimo anti-herói. Peço desculpas pelo meu colega. Ele não tinha o direito de falar assim com você. Não se preocupe. Eu já passei por pior. Essa máscara do personagem. Estava muito errada essa máscara. Quero que saiba que confie em você, Miriam. E nada que alguém diga pode influenciar essa confiança. Muito obrigada. É bom saber que tem alguém do meu lado. Zangetsu é um caçador de demônios de uma terra distante ao leste. No tumulto de uma década atrás. Talvez até mais. Demônios tomaram tudo que ele era precioso. E ele despreza tudo que se relaciona a eles desde então. Sua força, no entanto, é inigualável. Eu vi em primeira mão. Eu sei que ele se conteve. Mas mesmo assim, não foi fácil. É, não foi fácil. Caramba, ele se conteve. Quero enfrentar e vai não, tá? Tá bom. Já entendi. Talvez tenha sido uma falta de convicção que entorpeceu sua lâmina. Bem, eu vou embora. É melhor não deixar a Annie sozinha há muito tempo. Você deixou a menininha sozinha lá, meu? Pra vir tumultuar aqui, meu? Dois novos arquivos no compêndio. E eu vou continuar pela esquerda. Eu vou dar um save game, né, cara? Provavelmente o que a gente vai ter aqui é uma sala sem... Sem saída, com um item apenas. Mas como eu sou cuidadoso, cauteloso... Eu vou dar um save primeiro, porque eu matei o boss, né? Eu mereço. Aproveitar que a gente teve agora um trecho de história e contar uma coisa pra vocês, galera. Recebi um spoiler muito forte do jogo nos comentários e eu tô banindo, tá? Quem tá mandando spoiler do jogo vai levar banimento. Se quiser falar spoiler, até fala, mas bota o seu texto de trás pra frente. Tem um aplicativo na internet que faz isso. E avisa que é spoiler, né? Se eu encontrar spoiler sem esses dois cuidados, sem o aviso antes e tá com o texto de trás pra frente, com o texto espelhado, vai levar banimento do canal, beleza? Eu detesto spoilers e... Eu só não fiquei mais furioso com o spoiler que eu levei, que é muito pesado, porque eu já tinha deduzido o que o spoiler tava falando. Mas assim, é um spoiler muito grande e peguei alguma coisa de mana aqui. Meu Deus! Só que como eu tenho mania de deduzir as coisas e geralmente deduzo pro lado certo as histórias, então eu acabei acertando essa também logo no começo. Mas mesmo assim, é complicado. É complicado. Não é não, cara? Mas vai vir todo mundo agora, é? Ainda bem que eu voltei pra salvar mesmo, né? Eu pensei que ia ter uma sala sem saída com o item. Não! Negativo, errado. Essa arma é muito boa, cara. Usar essa arma com a esquiva... Eu não esperava, mas a esquiva corta a sequência da arma. Tá vendo? Ela não precisa terminar a animação pra poder usar a esquiva. Acho que nenhum Castlevania que eu joguei era assim, né? Toda a arma a gente tinha que esperar a animação acabar pra depois usar a esquiva. Na verdade, eu nunca fui de usar muito esquiva porque sempre tive a sensação que ela era meio inútil. A não ser que seja speedrunner, né? Mas tirando essa possibilidade, eu sempre achei a esquiva um pouquinho defasada nos Castlevanias. Mas aqui ela salvou, hein? Praticamente garantiu a vitória contra o boss. Vou continuar andando aqui nessa região. Opa, aqui eu posso dar uma esquiva e pegar capacidade extra. Obrigado. Aqui eu posso entrar, um corredorzinho da humildade. Não é um corredor, é um NPC? Quem é você? Ei, espere um minuto. Você é humana? Não. Eu sou um diacho. Com o que eu pareço? Olha, você com essa máscara perguntando isso, você realmente assusta com essas orelhas também. Miriam, ele tá na razão, viu Miriam? Queria dizer não, mas ele tá na razão. Eu não tenho certeza. O seu corpo está coberto de ornamentos estranhos? Certamente. Sim, mas eles são a última moda em Paris. Em Paris? Ah, Paris. Nossa, eu nunca fui na Espanha. O meu nome é Benjamin. Caramba. Eu acho que você tá errando aí um pouco, hein? Eu me chamo Miriam. Benjamin. Você não deveria estar aqui. Eu sei, eu sei. Mas eu estou com tanto medo que nem consigo levantar. Mentira. Você sujou as calças e tá com vergonha de sair andando por aí. Eu tô ligado. Droga. Eu só quero ir pra casa. Será que tem algum item que pode ajudá-lo a voltar para casa? É, eu tenho um item pra fazer ele voltar pra casa, que é a Pedra do Rumo. Vai, meu querido. Isso? Isso aqui vai me ajudar a escapar? É, vai pro banheiro, cara. Vai logo. Vai tomar um banho. Sim. Imagine a sua casa. E não deixe de pensar nela. Está bem, está bem. Eu vou tentar. Ih. Sumiu. Eu acho que funcionou. E aí, 1000G. Missão dada é missão cumprida. Nem sabia que tinha uma missão aqui, mas teve uma missão e foi resolvida. Isso é profissionalismo, rapaz. Nossa, o fantasma levou uma que parecia uma bolinha de beisebol. E aí, mano? Você está sozinho aí, tomando conta da estante de livro, né? Interessante, cara. Interessante. Você atropela, você não ataca nem nada. Tudo bem. Ok. Tudo bem, viu? Estou aceitando. Desvio de ataques físicos. Frente-frente ataque. Pra usar com a Nodashi. É pra usar com katanas. Legal. Uma habilidade de katanas. Opa! Opa! Opa, moleque doido! Encontrei um Bermint. A espada de lâmina longa preferida dos vikings. Ae, moleque! Coloca o viking metal pra tocar aí. Ó, ela é a espada normal e rápida. Hum, interessante, viu? Ó, aprendi uma nova técnica. Mano, é ficar aprendendo técnica é só ficar esmagando o botão. Hadouken dá a volta pra trás assim? É. Ah, é um ataque pra atacar a parte de trás. Saquei. É difícil de usar, né? É mais pra usar no boss mesmo. Oxe, fantasma. Hã? Ó, ele me dá uma bitoca e sai correndo. Ah, ele voltou. Ó, mano. Deixa de ser tarado. Volte aqui. Vai bitocar a tua avó. Ah! Foi embora. Ele foi lá ver a avó dele, né, meu? Tá certo ele, pô. Cadê? Não, não sei. Ih, foi mesmo! Nunca mais ele foi visto de novo. Vou terminar de explorar essa região antes de ir pra uma próxima, né? Descendo aqui, por exemplo, tem uma sala que eu não explorei. 25 de dano. Não é muita coisa, né? Mas é uma técnica interessante. Essa sala aqui eu não sei. Ah, um teleporto! Finalmente eu posso voltar para a cidadezinha. Deixa eu só ver como que é a animação teleporta. Geralmente isso é bonito nos jogos. Ó! Ó, falou! Estou aqui. Beleza! E o banco é de graça. Custa só tempo pra ver a animação! Custa só tempo pra ver a animação! Qualidade, hein? Qualidade, qualidade. Muito louco isso aqui, cara. Essa sala é muito linda, né, mano? Nossa, os caras capricharam, mano. Ó, tá realmente bonito o jogo. Não esperava que eu fosse tão bonito. Realmente a repaginação gráfica fez uma grandíssima diferença. Passamos de nível aqui. Aqui na parte de baixo tem dois baús. Então eu não quero cair muito, tá? Ok, caiu o suficiente pra pegar os baús. Catei uma bacamarte. Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei o que é isso. Terei que ver. Encontrei também um Olmo. Olmo parece material de crafting. E aqui uma sala com um baú! Botas mortíferas. Equipamento... A bota deve ser um acessório, né? Hum... Não, é uma arma. Bacamarte também é uma arma. Olha só. É um... Substituto... É um substituto do mosquetão. Tem o dobro de ataque. Botas mortíferas. Vai de 8 pra 14. Só que, nossa! Tem facas escondidas na bota. Caramba! Não é uma bota de kung fu qualquer. Olha! Interessante isso aqui, cara. Deixa eu ver se é mais kill aqui. Opa! Encontrei uma skill. Pra baixo, pra baixo e ataque. Ela dá a voadora e volta no giro. Que bacana. Nossa! Da hora, hein? Agora foi, hein? Agora... Agora é qualidade. Acho divertido como é fácil descobrir, né? Skills. Pegar aqui um Alka-Hast. E vamos lá. Vamos pro save point. E vamos dar uma pausa nesse lindo episódio ali. Apanhamos muito de um boss e fizemos uma pequena exploração aqui na entrada. Foi divertido. Foi bonito. Foi fantástico. Esse jogo tá uma delícia. Eu quero continuar jogando. Vou ver se eu consigo dar uma ruxada aí. Gravar vários episódios seguidos. E mandar pra vocês. Neste domingo, né? Esse vídeo deve estar saindo no domingo. Até porque eu vou ter uma semana difícil, mas... Novidades eu conto pra vocês na terça-feira. Então é isso aí, galera. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um forte abraço. E... Fui! Valeu, galera! Uhul!